Preparados para uma história nova? Hoje vamos falar de birras. Ou melhor, de uma grande birra. Escrito por Tom Jameson, editado pela Jacarandá. Mas esta história não começa com uma birra. Começa com o Jorge, que é este menino. E o Jorge estava a ter um dia daqueles. Sabem aqueles dias em que... Ah, não me vou portar bem, gritava o Jorge. Ou então batia com os pés e dizia Não vou emprestar os meus brinquedos. Ou então quando se grita mesmo Não vou, não consigo, não quero, não. Parece que só o não é que existe. O Jorge estava num dia desses. E a mãe disse-lhe Tu estás com uma grande birra. Só que o Jorge olhou à volta e não viu birra nenhuma. O que é que significava isso? Será que a birra estava noutro lugar? Claro, então o Jorge foi à procura. Procurou de baixo da cama, na prateleira dos brinquedos, ao fundo do jardim, mas não havia maneira de ir comprar com uma birra. Então começou a ficar grandemente mal-lumorado e por isso bateu e voltou a bater com os pés no chão até que já não podia mais. E de repente... Vocês não vão acreditar. A grande birra estava mesmo à sua frente. Reparem, era uma criatura curiosa, áspera como lixa, a cheirar a meias que precisam de ser lavadas. E apresentou-se Eu sou a grande birra. A minha função é fazer com que todos fiquem grandemente mal-lumorados. E tu podes ajudar-me, disse ela ao Jorge. E então, a grande birra agarrou na mão do Jorge e foram fazer diabruras. Começaram com a sanduíche birrenta mundialmente famosa. Parecia uma sanduíche igual às outras, mas tinha ingredientes a mais. A maionese era feita com aranhas peludas e minhocas peganhosas e... há quem diga que tinha uma pitada de cento de rias. Depois, vestiram dezessete cães babosos. É verdade, os cães da dona Alice. E isso fez com que a dona Alice ficasse com um grande mau-humor. Depois, trocaram os bancos do jardim por trampolins. Oh, era ver as velhotas a darem pulos. E na piscina do baile conseguiram juntar gelatina com doce de ovos e deixar toda a gente mal-humorada. O Jorge e a grande birra bateram com os pés, gritaram, bateram e gritaram novamente e são mais um bocadinho fantástico dizia a grande birra. Mas o Jorge parece que se começava a sentir esquisito e a grande birra dizia devíamos continuar sempre a fazer isto. Mas o Jorge começou a pensar que estar sempre grandemente mal-humorado era cansativo, deixava as pessoas aborrecidas. Será que ele queria estar sempre assim? Não obrigado disse o Jorge. Não obrigado? Por que não? Perguntou-lhe a birra. Oh, então porque assim ninguém vai querer brincar comigo disse o Jorge. Oh, mas ter amigos, ter amigos o que é que importa? Eu não quero saber. Vamos por aí e começou a bater com os pés no chão com muita força. E o Jorge disse-lhe não, ter amigos é bom. Não, não é nada disse a grande birra e começou a bater com os pés e afastou-se. Mas o Jorge decidiu que não ia atrás da grande birra. Em vez disso foi para o quarto e arrumou o quarto uma ponta à outra até encontrou o fogotão que nunca mais tinha visto. Depois foi pedir desculpa a toda a gente que tinha aborrecido. E no final passou a tarde a brincar. Ao final do dia a mãe disse-lhe hum, afinal o teu dia hoje é um dia não muito chato. Até brincaste e partilhaste. Mas às vezes o que acontece ao Jorge é que durante a noite tem uma visita. E então essa noite do Jorge é uma noite esplêndida e grandiosamente mal-humorada. E Vitória e Vitória acabou-se esta história. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.